Música Música Carnaré é cultura, assim como o desfile das escolas de samba E a gente está aqui, quer agradecer ao apoio maciço da prefeitura de Tucuruí Em nome do prefeito Alexandre Siqueira, que não mediu esforço Nos dando estrutura, patrocinando o evento Terceira vez que eu venho em Tucuruí, amo esse Pará, adoro cantar pra essa galera Essa galera já me conhece, um beijo pra todo mundo Com certeza eu quero participar desse evento, dar o meu melhor, dar 100% de mim e fazer um showzão Música Toda a retomada da prefeitura, todas as ações da cultura que estamos fazendo Nesse momento também o veraneio, tudo isso é pensando na economia A gente sabe que o ambulante ganha, o taxista ganha, a economia local ganha Estamos preparando Tucuruí para receber turistas E voltar a ser a cidade que sempre deveria ter sido Uma cidade grande, uma cidade onde o melhor que temos é o nosso povo A cidade nos acolheu muito bem e aí depois de um bom tempo a gente está voltando para a festa cultural E com certeza vai ser uma grande festa, vai ser uma grande alegria Porque o Tchan é a banda que traz alegria para o povo E com certeza quem está aí hoje vai se emocionar Tem muita coisa para vocês, aguarde Uma alegria, muita dança, muita alegria, muita axé Depois como o Beto falou, dois anos de todo mundo parado E agora esse resgate, vamos aqui chegar com todo o gás Terceiro ano já aqui nessa cidade e vamos voltar para a festa Terceiro ano já aqui no final da nossa maratona de final de semana né A gente começou por Bacarena lá atrás E eu preparei um repertório especial para essa vinda aqui para o Pará Então pode ter certeza que a galera que está lá esperando hoje Não vai se arrepender, a gente vai se divertir muito Porque foi para isso que eu vim aqui, para trazer muita alegria O Carnaré é um patrimônio do município de Tucuruí E nós estamos resgatando a cultura da nossa cidade E o Carnaré de 2022 foi um sucesso Então agradecer aí a LibroTurque Agradecer a toda a população que fez uma linda festa Com atrações nacionais, percurso de rua Tucuruí retorna para o calendário estadual e nacional De grandes eventos, principalmente com o retorno do Carnaré E ano que vem o Carnaval vai ser melhor ainda Que eu só chego amanhã Pararapapá Vocês! É hoje Pararapapá A galera que está na frente do trio Carro da arena, tiro para o chão Pararapapá Carro da arena, tiro para o chão 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 Carro da arena, tiro para o chão